Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, assunto hoje, galera, é sério, você que tem sítio, você que tem chacra, ou você que está pensando em adquirir um sítio, uma chacra, tá bom? Fique atento, o que tem acontecido pessoal? Fica até o final do vídeo, vai ser um vídeo importante e esclarecedor, não tenha pressa de sair do vídeo. O que acontece? A gente tem visto no Brasil todo, crescer muito essa coisa de loteamento de chacra, várias chacras, aqui para trás é assim, tem várias, uma do lado da outra. Você passa na rua, você não percebe, mas uma imagem de drone, você vê que está aquele risco, uma atrás da outra, em frente, um monte, né? E sítios estão sendo partidos e virando pequenas chacras, de mil, dois mil, até três mil metros, às vezes um pouco mais. Então o que acontece? O que isso está acarretando de problema? Casas, pessoal, uma perto da outra. Tem vários problemas que nós vamos falar aqui, mas um deles é o seguinte, questão de esgoto, pessoal, né? Por que que se procura a zona rural? Qualidade de vida, vida mais saudável, ar puro, né? E uma água boa, sem um monte de química for usada para tratar ela. Poucos têm uma água de nascente vindo de cima. A maioria é água de poço, como é o nosso caso aqui, que é uma água muito boa do nosso poço. E o que que acontece, pessoal? Normalmente, ou tem um rio, um córrego passando no fundo dessas chácaras, e vem de longe, sítios, chaca, chaca, aí viram alguns sítios, passam, daqui a pouco entra mais um bocado de chaca, sete, oito chácaras, né? E aí, onde esse rio passa, em um trajeto de cinco, dez quilômetros, tem aumentado a quantidade de residência jogando esgoto ali no rio, porque o encanamento sai do vaso, enterrado pelo chão, e vem aquela bica, igual é na maioria das cidades do Brasil, infelizmente, joga aquela bica de esgoto. Então, fezes, coliformes fecais, tudo quanto é problema de doença que a pessoa tem, tá ali, aquilo atrai rato, aquilo atrai um monte de bactéria, né? E a gente tem visto, próximo daqui, tem um córregozinho, e ele já tá ficando um pouquinho sujo, em plena zona rural, tá? Por incrível que pareça. Por quê? Tem umas fábricas, tem algumas chácaras próximas, né? E o movimento de água, a quantidade de água é pouca. E aí vem a seca, a água praticamente para de correr, fica aquela lâmina d'água baixa, diminui a quantidade de água, e o rio passa num correr direito pra meio que parado. e o esgoto caindo, descarga, 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 caindo ali. O que é que isso vai acarretando com o tempo? Sujeira no rio. E a maioria das chácaras sendo pequenas, tem outro problema. O seu lençol freático, você vem dali, contamina o rio ali, que acaba contaminando o seu lençol freático. Por baixo do chão, as coisas se conversam, né? Outra coisa, muitos fazem, a pessoa compra uma chácara, lá de 30 de largura por 70 de fundo, né? E pega os vasos da casa e faz um sumidouro, faz um buraco no chão, o cano da descarga vem, vai pro chão ali, vai sumindo, vai decompor naquela feze, mas vai penetrando, tudo, aquela lourina, aquelas fezes, aquela água de urina, chuva vem molhando e tudo, vai jogando pro lençol freático, e a pessoa esquece que a água dela vem do chão. E mesmo o poço estando num lugar aqui, e daqui 30 metros, 40, ele jogando esse esgoto debaixo do chão, o lençol freático tá tudo unido lá embaixo. Vai encher aquele buraco, vai cair coisa, vai esparramar pra terra, vai cair na veia da água ali dele, né? Lá no subsolo. E aí a pessoa acha que saiu da cidade pra ter uma vida mais saudável, e tá se contaminando com esgoto. Então, o que eu quero falar hoje? Tentar vocês, pessoal, quanto a isso. Às vezes você compra a sua chacrinha, tem uma chácara próxima aqui, uma casa a 30 metros daqui, 20 metros, tem outra aqui, 20 metros, tem uma lá pra trás, e a maioria tá jogando esgoto in natura, ou no chão, lá, vai pro lençol freático, não tem jeito, ou no córrego próximo ali, onde todo mundo joga. Então, não sei porquê, que as autoridades até hoje não fizeram nada, né? Eles esperam dar um problema pra tentar resolver. E as pessoas não se conscientizam, tá? Eu tenho aqui, pessoal, um biodigestor de 600 litros. Normalmente, as fatas de biodigestores, eu vou explicar o funcionamento, algumas coisas aqui, tá? O biodigestor, ele não é um filtro. Ele não tem um filtro que ele peneira. Por isso que chama bio. Ele não tem manutenção, tem que trocar o refil, tem que limpar. Não. Ele é um biodigestor. O que que acontece, pessoal? Normalmente, as fábricas fazem de 600 litros, o outro, eu não sei se é de 1.500 e um de 3.000, um negócio assim. Então, por exemplo, você tem uma fábrica grande, vai ter que pôr um maior. Você tem uma pousada, você vai ter que botar um maior de todos, 3.000 litros, né? Ou dois, de repente. Mas, pessoal, vamos parar pra pensar. Você compra um lote hoje na roça, tá girando aí em torno, sei lá, pode ser 100, 150 mil, uma chacrinha, né? Você vai cercar, você vai construir, fazer estrutura, calçada, esgoto, fogão, árvore, pé de fruto, manutenção, maquinário, vai comprar pra trabalhar, ligar luz, água, construção, varanda, uma área de lazer ali, planta, um pergolado, galinheiro, coisa. Pessoal, você vai gastar ali 300 mil fácil, até o final, cobrir casa, fazer tudo. É uma coisa pequena, igual com piscina bonita, nada disso não, um troço chique, com campo de futebol, nada disso não, um porro de peixe, coisa simples. Aí você vê, você gasta aí 400 mil, 300 de obra, numa propriedade pequena, minúscula, e 100, 100 mil aí, né? De terreno, você gasta 400, 450 mil. Aí você não ter a hombridade, de comprar um biodigestor, pelo menos desse pequeno, que esse nosso aqui, é pra tratar esgoto de casa, de 4 até no máximo 5 pessoas. Deve estar custando hoje, pessoal, eu não sei, que eu coloquei o meu, já está em um tempo, mas não está 2 mil não. Vamos supor que esteja 2 mil, jogando pra cima, comprar vestindo dinheiro, 2 mil reais, e mais alguns canos que você vai gastar. Você gaste lá 2 mil e 500, não é nada, né? E você vai estar protegendo, a natureza, você vai estar protegendo. Porque assim, o pessoal fala muito em proteção da natureza, o homem está destruindo, mas eu não vejo ninguém fazer nada. Inclusive, a maioria que está falando e reclamando da destruição da Amazônia, com razão, do Pantanal, do bioma brasileiro, das matas nativas, das nações, o pessoal está falando, está falando, está todo mundo falando, mas ninguém faz nada, né? É o que eu sempre falo, o que mais tem é o defensor da Amazônia, de sofá, né? Está lá, deitado no sofá, hashtag, salve a Amazônia, hashtag, fora isso, hashtag, salve a Mata Atlântica, salve o Mico Leão Dourado. E essa mambaia da mãe, tadinha, que já está de idade, trabalhando para fora, ralando, às vezes fazendo faxina, cozinhando para os outros, está lá morrendo na varanda, no sol, no calor da telha, que a mãe não está tendo tempo de cuidar, e esse defensor da natureza não tem coragem de levantar, ir lá pegar um baldinho, aguar essa mambaia todos os dias, tirar ela dali, que agora está quente, bota debaixo de uma árvore em um lugar mais fresco, não tem coragem, não cuida da árvore que está na porta de casa, né? Então, tem muita gente falando demais e não fazendo nada, não é fazer pouco não, não é fazer nada, e muita gente fazendo até o contrário. Então, eu não me domino nada, defensor de nada, mas eu acho que tem coisas que não precisa de nome, não precisa de nomenclatura, não precisa de estereótipo, não precisa de nada, são óbvios. Gente, a nossa água vem do chão, se eu contaminar o chão, eu estou contaminando a mim, porque eu vou beber dessa água, eu vou usar essa água para aguar minhas plantas, horta e tudo, dar para os meus animais, eu vou beber dessa água. Se eu jogo no rio, eu estou contaminando também, né? Então, o que acontece? Não se esqueçam, gente, de atentar isso, biodigestor, existem várias marcas, tá? O meu eu comprei, tinha uma outra marca, um azul eu comprei de um preto, o preço se equivalia mais ou menos, é mais ou menos equivalente, aí eu falei, mas qual que é mais resistente? Não, os dois, é e tal, mas se fosse comprar para você, eu não entendo, não, para você, pô, no seu achar, o que você ia pôr? Ah, eu ia pôr esse aqui, eu acho que esse aqui é um pouquinho mais resistente, dá isso aí, comprei, colocamos, desde sempre a minha ideia era essa, colocar o biodigestor, então o nosso esgoto aqui, ele é tratado, ele é jogado sim, para o baixo do chão, atravessa, cai lá no rio, mas tratado, tá? Detalhe, a gente trata nele aqui, só o esgoto, infelizmente, a questão de pia, chuveiro, ainda não tem um tratamento, porque ele é um biodigestor, são, ele tem várias, nipple conexãozinha que vem dentro, ele demora uns dias para funcionar, e aí ele, ele, ele vai criando uma colônia de bactérias benéficas, comedoras, das bactérias ruins, né, então você, ele vai ficando ali no digestor ali, e as bactérias boas vão comendo as bactérias do coliformes fecais, então, aquilo que faz mal, aquilo que contamina, aquilo que adoece, essas bactérias benéficas fazem, é o mesmo que no nosso organismo, se a gente tiver mais bactéria ruim, do que boa, a gente adoece e morre, mas a gente tem mais bactéria boa, tudo que entra de ruim de corpo, se tem no nosso corpo, as bactérias já entram defendendo o seu organismo, mais ou menos isso, né, nosso estômago tem as bactérias que dissolvem a comida, então, o biodigestor é isso, por isso que ele não tem um filtro de manutenção, tá, nós colocamos, fizemos a ligação todinha, muito bem feitinho, vem o manual, né, explicando direitinho, você tem que fazer certinho, e eu esqueço que existe ele, porque ele está lá atrás da casa, num corredor, num lugarzinho, não me perturba nem nada, algumas pessoas já reclamaram de cheiro, de voltar cheiro dentro de casa, aqui em casa no começo tinha, eu olhava, estava vedado debaixo do vaso, os ralinhos com cifão cheio d'água, e fechado e cheio d'água, a pia com cifão, tudo, e vinha realmente cheiro, tá bom, só que isso são poucos dias, até essa coluna de bactérias se multiplicar, de bactéria boa, e ele entrar em funcionamento, só que depois eu vou dar uma dica para você, como você já resolve isso, para você não passar dessa fase, num pé, quando você fizer a ligação, antes de pintar a casa, já põe o canamento, quando você entrar já está resolvido, existe uma tática simples, que você faz, que não vai dar cheiro nenhum, ele já vai começar a funcionar, você vai pular para dentro da casa, sem problemas, de resto pessoal, vida que segue, normal, a gente usa o banheiro normal, eu não lembro de biodigestor, nunca teve manutenção, ele tem uma caixa de lodo, que é um buraco, uma profundidade vem falando, largura, feita de tijolinho, o fundo desse buraco, fica na terra, não pode concretar, e ele tem um registro, que a parte líquida, vai embora, você joga, ou num corvo, ou num sumidoro, longe do seu poço, mas já tratado, e, ele tem um registro, de 50 milímetros grande, que de tempo em tempo forciado, que é chamado, joga na chamada, caixa de lodo, que seria o lodo, aquela parte mais sólida, que sobra, que é um lodo, é jogado ali, e aquilo ali, vai secando ao ar, e ele vai virando um pó, tipo um esterco de vaca curtida, aquele pozinho, e depois vai sumindo, o corpo da gente não some, a pessoa quando morre, enterrada, as bactérias não consome, fica só osso, então, é mais ou menos o que acontece, né, a própria biologia da natureza consome, mas ali, já está tratado, não tem, bactéria contaminante, então, o que acontece, de tempo em tempo, dependendo do uso, a cada seis meses, a cada um ano, a cada 90 dias, você abre aquele registro, há pouco tempo, eu abri do meu ali, depois eu vou mostrar para vocês, tudo isso, tá bom, vou mostrar, falando e mostrando, eu abri do meu, e, pessoal, saiu, na verdade, não saiu o lodo, né, porque, o que acontece, como a gente, nós somos só duas pessoas, às vezes, fim de semana, minha sogra está aqui, mas fica um dia e meio com a gente, o que acontece, é pouco usado, minha mulher trabalha fora, eu vou na cidade resolver as coisas, a gente usa, na verdade, pouco banheiro, então, quase quatro anos aí, parece que o que está entrando, já está evaporando, e não teve muito, eu abri, saiu bastante água, uma água cinza escura, quase preta, sem cheiro algum, tá bom, então, a prova de que, estava tratado, é porque não tinha cheiro, de nada, pessoal, ia atrás do corredor, a casa aqui, aqui, o muro aqui, quer dizer, um lugar fechado, é para dar cheiro, né, eu abri, saiu aquela água, preta, sabe, e foi para o chão, encheu um tanto assim, a caixa, depois foi penetrando, 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 não ficou nada, sem cheiro algum, tá bom, ele tem um respiro para cima, que é um cano, assim, de 50 minutos, que a gente põe um tampão, às vezes eu tiro ali, sai um gás ali, tá, ali é, libera o gás, quando eu abro, libera um pouco de gás e tal, às vezes eu deixo a tampinha, com a gretinha, tá, e ali também, é, não tenho certeza, tá, pessoal, mas eu já ouvi falar que serve-se caso, entupir, que é muito raro acontecer, porque você tem acesso ali, mas em cima dele, ele tem uma tampa com parafuso também, eu retirava aquela tampa também, tá bom, e essa caixa de lodo, você vai abrir, o registro fica do lado dele mesmo, né, no chão, e, e, e cai ali, mas o que que acontece, pessoal, o biodigestor, ele não dá manutenção, ele não é filtro, não tem refio, não tem nada, depois que ele começa a funcionar, ele trata o esgoto, e ó, você vai esquecer que existe biodigestor, e eu vou dar a dica aqui, para que, nos primeiros dias, até formar essa bactéria, dependendo dessas bactérias benéficas, que, que realmente vão tratar, aquele esgoto, é, depende da quantidade que você está usando, a quantidade de gente, a quantidade que usa o banheiro por dia, pode demorar, dois meses, pode demorar um mês, depende, mas eu vou mostrar para vocês, como você resolve isso, para funcionar já de uma vez, você já vai ligar com ele funcionando, tá bom? Você vai estar lá, já vai jogar um negócio ali, e até que eles estão o cano, e põem para lá e para cá, o trem já está funcionando, você vai entrar para dentro da casa, vai usar, e não vai ter nada disso, nunca mais voltou, cheiro, tem quatro anos, que nunca mais dá cheiro dentro de casa, hora nenhuma, nunca, a gente realmente esquece, que tem biodigestor, e aí, é, eu, quando eu coloquei ele, eu já tinha a intenção, de fazer o banheiro de fora, ficou muito tempo, para o lado de trás da casa, ficou sem cobertura, sem vaso, só no cimento, então, eu já coloquei um T, que pegou do banheiro de fora, do banheiro de casa, e caiu, então, os dois banheiros nossos, são o esgoto tratado, tá bom? Então, pelo menos, pessoal, o que mais causa doença, e o que mais traz malefício, que é o esgoto, a parte de fezes e urina, é tratado, eu te aconselho, é muito barato, porque isso dura, o resto da vida, e não tem manutenção, é uma vez só, que você, põe ali o biodigestor, e vamos conscientizar, pessoal, vamos conscientizar, eu acho um absurdo, jogar esgoto, para o chão, no lençol freático, que vai no sumidoro, jogar em rio, em córrego, não dá mais, para aceitar isso, antigamente, pessoal, as roças, eram com 15, 20 alqueiros de terra, então, você chegava em uma roça, tinha uma casinha aqui, você andava, um quilômetro para frente, em outra casinha, era um esgoto, era quase insignificante, hoje, aqui, tem, uma casa ali, duas casas ali, uma aqui em frente, e a outra aqui, já tem quatro, a minha cinco, tem uma ali em cima, seis, ali o rapaz botou o biodigestor, em frente aqui, sete, só que aqui, eu virei a esquina, 100 metros daqui para lá, tem uma carreira de, dez chácara, aí duas fábricas, aí vem mais umas, sete chácara, do outro lado de cá, já fizeram as quatro, já tem terreno, que já está começando mais, então assim, tem que tratar pessoal, porque senão daqui a pouco, você está em um espaço aí, de mil metros de rua, na roça, você está aí com 30, 40 casas, jogando esgoto, 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 né, esse pessoal que aluga chácara, para festa, todo final de semana, tem 30, 40 pessoas, e descarga, 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 o dia inteiro, o dia e noite ali, tem que tratar, entendeu? Então vamos conscientizar, escolha a marca que você quer, converse com o vendedor, esclareça, pergunte, tem o manual, leia com atenção o manual, antes de colocar, o pedreiro que fez para mim, que nunca tinha colocado, que eu tinha visto falar, e ficou cheio de dúvida, eu li o manual, fui falando para ele, a gente foi entendendo como funcionava, foi até uma boa experiência para ele, na época, e agora se alguém quiser, coloca o biodigestor, que está aumentando, procura por biodigestores, inclusive na cidade, muita gente tem construído casa, sua casa, a casa está afastada, a gente tem um jardim, a pessoa bota no jardim, fica imperceptível, o biodigestor no jardim, aqui em Moreira já tem um laboratório, de análise clínica, para tirar sangue, trata, então algumas empresas, tem que conscientizar o pessoal, para tratar o esgoto, né pessoal? Então, o biodigestor, eu vou falar a marca da minha aqui, não quer dizer que eu olhei com as outras, eu nem ia falar, não ganho publicidade, nem nada, mas é a Aqualimp, o meu da Aqualimp, eu achei o plástico um pouco mais resistente, os outros também são bons, mesmo tamanho, na época, eu não lembro se eu paguei R$1.480, um negócio assim, R$1.600, deve estar uns R$2.000, R$2.000 e pouco, eu divido aquilo, pessoal, compra o biodigestor, não se esqueça, tá bom? Meu irmão tem uma chacrinha aqui perto, tem uma rua que tem um laticínio, e uma ruinha de umas seis chacras, ninguém botou o biodigestor, tem um corrigozinho estreito que passa ali, que na época da seca, a água fica parada, praticamente é parada a água, já tá dando uma nata, sabe de rio poluído, que tem aquela nata que vai dando grossa, acinzentada por cima, meu irmão ia colocar, ele tava, não sei, correria, coitado, tem tempo de ir na obra e vem, resolve pepino, tanta coisa, quando lembrou do trem, esqueceu, então tá todo mundo lá dando descarga, 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 e o cano junta, e cai tudo lá no corrigozinho, então, vamos se conscientizar, a gente cobra das autoridades, a gente cobra dos outros, mas a gente tem que fazer o mínimo, e no caso, prejudica, as pessoas, prejudica o meio ambiente, prejudica a gente, eu vou fazer um vídeo depois, segue a gente, se você não segue aqui, que eu vou mostrar o biodigestor, vou filmar o meu biodigestor, e eu vou abrir o registro, vou fazer isso, entendeu, vou abrir o registro de lodo, vou mostrar o biodigestor, vou mostrar a tampa dele, como que é, como que não é, vou explicar mostrando ele, e aí você vendo o biodigestor, e eu explicando o vídeo, você vai entender muito melhor, como que funciona o biodigestor, tá bom, então se você tiver uma casa, que mora, mais de quatro ou cinco pessoas, você tem que comprar o outro maior, eu não lembro se ele é 1200 litros, 1500 litros, tá, mas se for até quatro, entre quatro e cinco pessoas, para escrever assim, quatro barra cinco pessoas, aí os 600 litros dá, que é o mais barato, tá bom, mas por favor, trate o seu esgoto, e é uma coisa séria que está acontecendo, se você for pescar no rio, esgoto caindo toda hora, contaminando a água do chão, a nossa água não é tratada, vem do glessor ferrante, então ela tem que estar assim, protegida, tá, e é um negócio que eu acho um absurdo, a pessoa gastar 400 mil, 500 mil, tem gente que tem sítio de um milhão aí na região, e jogando esgoto debaixo do chão, jogando esgoto em córrego, não dá mais para aceitar isso, no passado, quem errou, errou, agora a gente tem meios para isso, não é caro, tem gente que faz também, os digestores, vários tanques, sinceramente, a mão de, ah, sai mais barato, sai mais barato, o pedreiro fica três dias, quatro trabalhando aquilo, e mão de obra e material, quando você vê pedreiro e servente, mão de obra, e ocupa espaço muito maior, sinceramente, eu te aconselho, compra pronto, é de fibra, não vaza no cimento ali, a feze, é muito melhor, não volta cheiro, é algo pensado, espaço, o negócio é muito melhor, não, eu aconselho comprar o biodigestor, tá bom, e eu quero que você fale aqui embaixo, a respeito de que você acha disso, se você tem, se você já viu um biodigestor, se você conhece, sabe como que funciona, se você quer ter uma chave, um sítio, está começando a construir, se você lembrou da questão do biodigestor ou não, inclusive ontem um rapaz, entrou em contato comigo, que um outro rapaz que me segue, falou que eu tinha colocado aqui, uma chaca aqui para trás, uma chacrinha, e ele perguntando a respeito do negócio do biodigestor, que ele comprou, mas ele furou um posto na entrada, no começo, não sabe onde vai jogar, e eu tentei dar umas orientações para ele, se eu tiver tempo, eu vou até lá depois dar uma olhada, que ele está botando o biodigestor, então devagarzinho o pessoal vai, vai se conscientizando nessa questão, de tratar pelo menos o esgoto, que é o principal, o bora tratar até as coisas, sabão da pia e tudo, mas pessoal, já é uma coisa mais rala, que você vai tomando banho, chuveiro ligado, mas pelo menos o esgoto, vamos começar a cuidar, depois a gente cuida de outra coisa, vai melhorar, tá bom? Então é isso aí, vou encerrar o vídeo aqui, se inscreve pessoal, porque eu vou fazer um vídeo, vou mostrar o biodigestor, e vou abrir o registro de lodo, no vídeo para vocês verem, tem poucos dias que eu abri, não sei se vai sair muita coisa, mas vou mostrar o que vai sair, vou falar se fedeu ou não, e vocês vão ver, e eu vou mostrar o meu biodigestor, tudo deitinho como que funciona, como que ele é, e você vai entender melhor no vídeo, tá bom pessoal? Então, deixe seu comentário, o que você acha a respeito disso, se você acha que isso é besteira, que é jogadinho fora, que é balela, esse negócio de biodigestor, que trata esgoto, que não tem nada a ver, ou se você acha, porque cada um tem opinião, se você acha que realmente isso é importante, na minha opinião é super importante, é algo que eu não abro mão, mas, cada cabeça é uma sentença, então responde aqui, se você pretende, se você tem um biodigestor, se você já ouviu falar, sabe como que funciona, se você fez sua charca, mas esqueceu, mas pensa em colocar, né, deixe seu comentário, que a galera lê, tá bom? O pessoal assiste o vídeo e lê, aí diz, ah Diniz, coloquei, mas aqui nós somos oito pessoas, eu comprei o maior, de mil e poucos litros, tá funcionando, liguei assim, fiz assim, o pessoal vai ler os comentários, eu leio todos os comentários também, tá jóia pessoal, leio tudo, e qualquer dúvida que você tiver, a respeito desse assunto, pergunta aqui, que eu tenho o prazer de responder para vocês, e qualquer outro assunto relacionado, a construção de charca, distanciamento, documentação, plantia, adubação, pulverização de forma orgânica, dicas, construção de charca e tudo, criação de galinha, de avos e tudo, também pode estar perguntando aqui, que a gente responde, tá bom? Mas, por favor, não saia do vídeo, sem deixar um comentário, não custa nada, 10, 20 segundos, você deixa um comentário longo, quanto mais letras, o avôismo vai entender, que o vídeo é relevante, você conheceu esse canal, porque outros amiguinhos deixaram o comentário, então, é de graça, não paga nada, não tem obrigação, mas a gente pede encarecidamente, né, vai sair do vídeo, deixa um likezinho, deixa um comentário para a gente, ajuda a gente, e vamos abrir um debate aqui, se vocês acham que isso é relevante, se isso não tem importância nenhuma, se o seu esgoto é tratado ou não, né, inclusive a minha cidade tem duas estações de tratamento de esgoto, a terceira, que é a maior, está prestes a entrar em funcionamento, né, quem sabe um dia eu faça um vídeo lá, né pessoal, aí a cidade hoje, eu não sei te falar o certo, tá pessoal, mas deve ter uns 30% de esgoto tratado, 20%, essa maior, vai pegar o esgoto do centro, vários barros, me parece que vai chegar a 75, quase 80%, 78% de esgoto tratado na cidade, tá bom, já é uma melhora, porque o rio está fedendo no centro, tá bom, e já é uma melhora, muito grande, né, e inclusive, a água vem dos rios, que é tratada na companhia, a companhia vai gastar menos, vai conseguir tratar essa água mais rápido também, para levar de volta as nossas pis, tá joia, e nossas torneiras, nossos joveiros, nossos vasos, tá bom pessoal, então, comenta aqui, eu vou desligar o vídeo, vou olhar os comentários, pessoal, vamos interagir ali, as pessoas vão lendo, vão aprendendo com comentários dos outros, vão acrescentando, tá joia, um abraço, segue a gente, tem vídeo segunda, quarta, sexta, oito da noite, domingo, quinze para as dez da manhã, quatro vídeos por semana, dezessete por mês, estou falando rápido, porque o pessoal, o vídeo começa a ficar longo, o pessoal sai do vídeo, tá, infelizmente, o pessoal anda me passando, agoniado, né, e, tem mais de mil e cem vídeos, pessoal, dando muita dica no nosso canal, tá bom, segue a gente, tem uma, tem eu acho que três ou quatro vídeos, que eu fiz pouco tempo atrás, sobre fujos de existir propriedade rural, propriedade rural, que não vale a pena comprar, não vale a pena ter, e eu fui dando dicas, para você não entrar em rascada, tem coisas que você nem imagina, que acontece, tá bom, e, eu fiz um vídeo de alerta, tá bom pessoal, então um abraço, saindo daqui, eu vou olhar os comentários, Deus abençoe grandemente, a vida de vocês, desejo que todos os seus sonhos se realizem, fiquem todos com Deus, e fui!